Olá alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei o professor de matemática de vocês. Antes de iniciarmos a aula, passar alguns avisos. O primeiro aviso é relacionado à chamada de vocês. Não esqueçam de entrar no Classroom. Na ferramenta do Classroom vai aparecer para vocês uma atividade. E dentro dessa atividade vai ter um link escrito chamada, que está relacionado com a atividade que vocês vão fazer. Realizem essa atividade, essa chamada, para que possa confirmar para vocês a presença, a frequência. Segundo aviso, não esqueçam de retirar os materiais na escola para aqueles alunos que não têm acesso ao Classroom e não têm como acessar a ferramenta, entrem em contato com a escola para que possa pegar o seu material e, posteriormente, devolver também aí na escola. Ok? Vamos retornar então para a aula de hoje? A aula de hoje é referente à ampliação e redução de polígonos, envolvendo razão e proporção. Então, essa vai ser a primeira parte, que ela tem bastante assunto aí para a gente trabalhar, tá? Na aula anterior, a gente havia trabalhado sobre o plano cartesiano. Lembram? Que a gente mexia com o plano cartesiano, tinha as coordenadas de um ponto. Trabalhamos também com situações, problemas, envolvendo a localização dos pontos no plano cartesiano. Então, lembra-se que a gente passava para vocês o plano cartesiano e passava ali o par ordenado e vocês localizavam. Ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com polígonos, ampliação e redução das imagens, a proporção, quando a gente trabalha com ampliação e redução, temos que manter também a proporção, e vamos também trabalhar com o plano cartesiano em situações problema. Alguns exercícios, algumas atividades aí abordando o plano cartesiano. Nesse primeiro tema, vamos falar sobre os polígonos. Podemos dizer que polígonos são figuras geométricas fechadas, formadas por segmentos de reta que se unem em seus extremos. Então, lembra aí que a gente tinha comentado? Ela tem os seus pontos que fecham o polígono, formando aí a figura, seja ela um triângulo, retângulo, quadrilátero, são várias figuras, vários tipos de polígonos, tá? O tema ampliação é o procedimento que a gente usa para aumentar alguma coisa, mantendo-se as mesmas características, isso é, a mesma forma é conhecida como ampliação. Quando ampliamos algo ou alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos uma outra maior, com ângulos equivalentes e medida dos lados correspondentes e proporcionais. Não pode fazer uma ampliação desproporcional, aumentando um lado e não aumentando o outro, pois ela vai distorcer a figura. Vamos relembrar então sobre proporção. A proporção é definida como uma igualdade entre as duas razões. Caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que formam as razões, na ordem dada, são proporcionais. Em outras palavras, essa igualdade significa que a variação que ocorre em uma grandeza influenciam ou são influenciadas pelas variações da segunda. Então, se a gente aumenta uma figura, dois lados, dois quadradinhos ou dois de um lado, tem que aumentar dois do outro, sendo proporcional. Relembrando a questão de proporção. Ana vai fazer uma sobremesa. Para isso, ela usa uma caixa de gelatina. Lembra que o professor tinha comentado na última aula que a gente falou sobre proporção da caixa da gelatina? Pegue a caixinha de gelatina e veja que do lado dela vai estar escrito ali, uma caixinha para tantas porções. Essa vai ser a proporção, tá? Uma caixa de gelatina em pó obtém quatro porções iguais. Veja na figura, a gente tem uma caixinha, essa caixinha você pode fazer quatro porções iguais. Com duas caixas, a gente consegue obter oito porções, pois a primeira a gente tem quatro, a segunda seria o seu dobro, oito porções. Então, se a gente tem duas caixinhas e oito porções, então a primeira é um para oito, um para quatro, desculpe, pois a gente tem quatro porções e uma caixinha, a segunda a gente tem duas caixinhas e oito porções, então é dois para oito, ok? Nesse primeiro exercício, uma pesquisa mostrou que na cidade X existe um médico para cada grupo de 1.600 habitantes. Se nessa cidade X há 30 médicos, quantos habitantes tem essa cidade? Um tempinho para vocês identificarem. E aí 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 Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor aqui, vamos verificar aqui na tela? Veja, uma pesquisa mostrou que a cidade X existe um médico para cada 1.600 habitantes. Se nessa cidade X há 30 médicos, quantos habitantes tem nessa cidade? Primeiro, você vai identificar as informações que ele passa, pois ele passa um médico para 1.600 habitantes e 30 médicos é a informação que ele quer saber quantos habitantes tem na cidade. Então, separe as informações, se há um médico para cada 1.600 habitantes, para descobrir o número de habitantes, basta utilizar a mesma proporção. Então, se um médico para 1.600 habitantes, separe as informações, separe as informações, identifique aqui qual o número multiplicado que daria 30, né? Vezes 30. Então, 1 vezes 30, seria 30. A mesma informação, você vai utilizar embaixo. 1.600 vezes 30, 48 mil médicos. Portanto, se há 30 médicos na cidade X e há 4.800 habitantes, você já consegue identificar a população, que seria... 48 mil habitantes, ok? Vamos falar um pouco sobre a ampliação. Na imagem, fica mais claro o conceito de ampliação. Note que o quadrado foi ampliado duas vezes, quando dobramos o seu tamanho. Veja que na imagem aqui, apesar de ela não estar quadriculada, olha o seu preenchimento, mas fica fácil de perceber. Digamos que esse quadrado menor, ele tem um lado. O número 1 aqui, não está expresso, mas ele tem um lado. Quando dobra-se a sua proporção, a sua ampliação, ele vai deixar de ter um lado, ele vai ter dois lados. Seriam duas vezes o lado que ele tinha anterior. Assim, a imagem fica ampliada. Nesse exercício 2, observe que no plano cartesiano, temos a imagem de um triângulo, com as coordenadas A, B e C. E outro triângulo ampliado proporcionalmente. Quais as coordenadas desse novo triângulo? Então veja, o primeiro triângulo, ele passa aqui as coordenadas, que é 1 e 1, a letra B é 4 e 1, e a letra C é 1 e 4. Ele quer que identifique quais são as coordenadas deste outro triângulo. Tente identificar, lembrando aí que a gente falou na aula passada, o eixo X e esse é o eixo Y. Sempre o primeiro número, o primeiro ponto do eixo X e o segundo ponto do eixo Y. Um tempo para vocês identificarem. ENDE 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem outras ferramentas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto